E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera estamos aqui em mais um episódio de Planet Coaster e manos, olha só a montanha russa Alec, peguei bem certinho aqui no loopinzinho, olha o loopinzinho aqui monstro, nossa que loopinzão bolado e gente, olha só como que tá nosso parque de diversões aqui, tá tomando forma mesmo nosso parque de diversões e muito obrigado a todo mundo que tá dando as dicas, os episódios aqui estão batendo mano muitos likes, tô bastante feliz mesmo e se vocês reerem que a senhora continue é muito importante que vocês aqui ó, explodam, eu ia falar, que vocês aí detonem o like aqui embaixo, beleza galera, que aí acaba fortalecendo bastante a nossa senhora aqui de Planet Coaster, certo? E manos, uma dica que vocês simplesmente estavam flodando no meu penúltimo, no meu último episódio, que é em relação a entrada dos brinquedos, olha só a fila como que eu deixei, a fila não é essa calçada aqui vermelha gente, a fila é essa calçada aqui que tá com a cerca do lado, E eu não sabia disso, foi vocês aí que me deram essas dicas, beleza? Então eu vou reformar isso já pessoal, e lembrando que as dicas que vocês vão deixar nesse episódio aqui, eu só vou colocar em prática daqui, é, dois episódios, beleza? Porque eu gravo dois episódios por dia aqui de Planet Coaster, e mano, vamos fazer o seguinte já, hoje eu vou construir minha montanha russa, então fiquem ligados aí que vai ter uma montanha russa chave, e vamos fazer o seguinte então ó, pegar isso aqui, eita, eita, não dá pra deixar o, não dá pra tipo trocar a calçada, calma, Eu vou pausar meu parque gente, só pra arrumar esse esquema, eu vou arrumar esse esquema aqui mano, custe o que custar, que eu tô perdendo muita grana, porque aí a galera vai ver que a fila tá cheia, e eles já voltam saca? Então, aí vocês estavam me falando muito aí, sobre isso daí mesmo, bom gente, vamos pegar então aqui a filinha, se bem que eu não, tá, é aqui né, tá beleza, Tá beleza, vamos fazer aqui ó, uma filinha em L, certo gente ó, fazer uma filinha aqui em L, show, pra ficar como? Daquele jeito, bolada meu, ficar bolada meu irmão, Dá pra gente colocar já, é aqui, beleza, vai ficar um pouquinho torto? Vai, vai ficar um pouquinho torto gente, mas pelo menos, eu vou ganhar muita grana com esse meu brinquedo, certo ó, aí eu deixo a entrada do brinquedo aqui, show, vamos pegar e tirar esses, é, esses objetos daqui ó, Esse negócio aqui também, esse negócio aqui eu posso, é, reposicionar ele ó, colocar ele ali, e esse daqui eu também posso mover e deixar aqui, beleza, nosso brinquedo então está, é, refeito, vamos acelerar aqui um pouquinho o tempo, pra ver se vai lotar, Bom, aí a fila vai ficar tipo gigantesca galera, que antes a fila era só um negocinho pequeno, saca, meu Deus, o tanto de gente no brinquedo, cê louco tiozão mano, vai dar muita grana aqui pra mim, mesmo, olha isso rapaziada, é, nossa minha montanha russa foi quebrada, você é louco cachoeira, Ih, o bagulho aqui está explodindo, calma, 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 vamos ver o que está acontecendo gente, é, quebrou, mas já foi consertado pelo visto né, é, já foi consertado, e já tem gente chegando ó, oba, agora sim, já tem gente chegando ali, vamos ver a nossa fila gente, olha só como que a fila já está gigante do brinquedo, boa, boa mecânico, vamos que vamos hein mecânico, A fila de praticamente todos os brinquedos, eu vou precisar mudar, aqui vai ser outra gente, olha só que zoada que está essa fila ó, ó, aqui o que eu vou fazer, eu vou mudar aqui show ó, ó, vamos deixar a filinha aqui ó, em L ó, pra deixar uma fila um pouquinho maior, saca, boa, Aqui ó, oba, brinquedo reinaugurado gente, que belezinha, a saída não importa né, a saída é tranquila, esse brinquedo aqui eu acho que não vale a pena porque é normal, vamos dar só o caminho aqui ó, beleza, essa fila aqui também tranquila, Aqui é o nosso parque, aqui é a nossa praça de alimentação galera, o que que está acontecendo aqui? Ih rapaz, dá pra consertar não? Tá de boa ele, nossa mano, o bagulho tá, o vendedor se demitiu, bacana né mano, o vendedor se demitiu, é a montanha russa já tá de boa, olha a montanha russa que bolada, bom galera, Nossos brinquedos então já estão aqui supimpas, olha o tamanhão da fila já, esse brinquedo rende bastante, a fila aqui da montanha russa tá normal, você pode ver que é uma fila gigante, E vamos criar uma nossa nova montanha russa galera, oba, vai ser bem aqui ó, vai ser bem nessa região aqui que tá limpa, e falando nisso galera, eu preciso, É, arrumar alguma coisa aqui ó, deixa eu ver, pesquisa, não tem nada de pesquisa, marketing, beleza, cartazes, eu vou iniciar uma campanha de marketing pessoal, Eu acho que eu posso colocar um caixa de cereal, eu posso colocar, dá pra colocar mais pesquisa? Não, pelo visto é só duas pesquisas, beleza, e não vou deixar assim a renovação automática eu acho, A uva é a renovação mesmo, não tem caô não, bom galera, região limpa, eu vou começar então a fazer a nossa montanha russa, Ó, eu vou chegar aqui galera, eu vou fazer ela personalizada, sacou? Eu acho que ela vai começar, é, deixa eu ver, deixa eu ver onde que ela começa, aqui né mano, Dá pra começar a show aqui ó, tá beleza, vou começar aqui ó, então, é, já tá ali feito, vamos começar então a colocar os trilhos galera, vai ser a primeira vez que eu tô mexendo nisso, Então tenha um pouquinho de paciência comigo que eu não manjo, ah, peguei uma sete galera ó, aqui a gente já vai começar a subir show ó, Ó, ó molecote, aqui a gente vai começar a subir show, a montanha russa, dá pra subir um pouquinho mais? Dá ó, sobe um pouquinho mais, Aqui a gente já desce um pouquinho mais aqui, será que essa ondinha fica legal? Acho que ondinha ali não fica legal não hein gente, deixa eu, deixa eu retirar isso daqui ó, tá bacana, tá, vamos deixar aqui, aqui, Mano, vai ser um negócio bizarro que eu vou tá fazendo, ó, nossa, eu vou subir literalmente, nossa, vai ter uma visão de todo o parque, Olha essa montanha russa bolada, peguei um macete, nossa, já posso fazer isso, show? Nossa meu, tá, calma lá gente, tô com isso daqui agora, show ó, isso daqui a gente pode ó, aumentar o tamanho, certo? É, pra fazer curva, ou tipo dá pra gerar pros lados, saca ó, mano, eu já vou começar a tipo, fazer uma queda brusca aqui ó, brutal mano ó, Ó, fazer uma quedinha ó, a gente vai fazer uma quedinha mesmo ó, boa, tipo aqui eu já vou ir caindo mais ainda, será que consigo cair mais ainda? Deixa eu fecho aqui, boa, consegui dobrar um pouquinho mais, nossa, tipo vai ser de lado, olha isso, tipo vai ser de lado, tá ligado ó, aqui eu já dou uma viradinha, Nossa, não sei se vai funcionar muito certo não hein gente, na boa, sem limites, tá, bacana, e aqui eu já vou subindo ó, aqui eu já vou subindo, Nossa, essa quedinha aqui mano, a galera vai ficar como? Com aquele medinho monstrão velho, beleza, agora eu já vou lançar, é, pro outro lado, aqui ó, boa, pro outro lado, Aqui, show, nossa senhora mano, que absurdo, não sei nem o que eu tô fazendo mais gente, vai passar por cima do parque minha montanha-russa, Eu não sei se vai ficar legal galera, será que vai ficar muito bizarro isso? Vai legal uma montanha-russa que passa tipo por cima, é um parque maluco, saca, Mas eu queria fazer algo bem projetado, eu acho que eu vou tirar isso galera, e vou tipo fazer pro outro lado, senão aqui vai ficar meio bizarro mesmo, Ó, aqui, eu já posso tipo partir pro lado já, se eu conseguir né mano, ó, isso, boa galera ó, boa ó, passo pra cá, show, Agora eu já vou indo ó, já vou indo, agora eu já, eu já dou aquela quedinha aqui ó, aqui só pra deixar a galera com medo ó, Uma quedinha pra cá, agora eu já dou aquela viradinha aqui, dou aquela subidinha aqui, aqui mais, que a gente já vira pra cá, Tá, nossa senhora mano, ali galera, você vai dar aquela balançadinha, opa, calma, vamos diminuir um pouquinho o comprimento, show, Calma, e rapaz, cumprimento, show, aí, opa, calma, opa, calma, 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 ae, boa gente, montei, o que que é isso? Acho que não é nada demais, galera, olha a montanha-russa carpada que eu fiz, no meio do nosso parque de diversões, Mano, essa aqui é a montanha-russa monstruosa, vamos fazer um teste, dá pra fazer um teste, show? Só que a gente tem que colocar a entrada e a saída né, dá pra fazer um teste já, não dá? Eita, não dá pra fazer um teste não fi? Ó, não, pelo visto a gente tem que colocar uma entrada antes de fazer um teste então, a entrada vai ser, é, aqui, a saída vai ser, pode ser, aonde, aqui, pode ser aqui, pode ser ali, show, E vamos só conectar então, a entrada show né, a entrada show desse, desse negócio, aqui, a fila vai ser gigante galera, a fila vai ser gigante, Porque merece que esse aqui vai ser o brinquedo principal mano, vai ser bem aqui no meio ó, vamos só aumentar um pouquinho o comprimento, show, 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 show aqui, coloco pra cá, É que eu queria fazer de L mano, eu acho que vou fazer aqui na praça de alimentação, só que vai ficar muito perto da, da, do negócio de alimentação, saca? Vixi, a não ser que eu passe pra cá reto, tipo comece ali, e, e depois tire a praça, e depois coloque outros brinquedos do lado, Eu acho que as vezes, pode ser, pode ser bom galera, pode ser, pode ser interessante, O jogo tá pausado, óbvio né mano, o jogo tá pausado, câmera do brinquedo, nossa senhora, Gente, essa daqui é a câmera da montanha-russa, meu Deus, que bizarro, olha só, a gente tá literalmente aqui, Olha isso aqui, eu que fiz a montanha-russa, eu usei alguns objetos já pré-definido do jogo, Mas, basicamente velho, foi uma engenhoca minha, ficou um pouco tosco? Ficou, mas é a nossa primeira construção aqui, feita, do começo, então, eu acho que tá valendo, Nossa galera, vamos ver qual que é a sensação, de uma pessoa, nossa tá muito alto velho, Nossa senhora velho, que que é isso mano, essa aqui vai ser a montanha-russa, mortal filhão, Ó, aqui é a visão do assento, ó, visão do assento, galera, vai começar, Nossa, olha o parque galera, olha o parque, 3, 2, 1, e vai, eita nóis, tá voltando? Mas não hoje, não, esse negócio aqui, gente, ó, que é isso, que vai dar força, saca? Ó, é isso aqui que vai dar força, é, pra montanha-russa, pra gente conseguir subir, saca, ó, Esse negócio que é o impulso, no caso, então a galera vem, vem, sobe, faz tipo uma descida, Já faz um loop, já desce, faz outro loop e acabou, saca? Vamos fazer um teste? Ah, o jogo tá pausado, bacana, vamos acelerar, achou, ó, vamos ver se vai funcionar, gente, a montanha-russa, Quando tiver ali pertinho, eu já, já coloco a câmera, ó, tá pertinho? Tá pertinho, tá pertinho, tá pertinho, tá pertinho, tá pertinho, calma, Câmera do brinquedo, câmera do assento, galera, vai funcionar, vai funcionar, tá muito alto, Madre mía, olha as montanhas, e, par, tiu! Nossa, eu quase paro, velho, tá rápido, hein, tá rápido, hein, tá rápido, hein, Cê é louco, tiozão? Podia ser um pouquinho mais rápido, eu acho Nossa Nossa senhora, meu Vamos inaugurar logo isso daqui, gente Deixa eu ver como que ficou o teste Deixa eu sair essas conquistas aqui É, medo, náusea e empolgação Nossa, velho, vai ser tenso Inaugurei, show? Inaugurei, só falta arrumar o... O portão da saída aqui, mano O portão não, falta só colocar a saída Só colocar uma saídinha, show aqui, ó Show aqui Show A galera já sai e já fica aqui na praça de alimentação, ó, na saída Certo Quero ver se alguém vai ir até lá, mano A galera vai ficar com tanto medo Que não vai ir na minha montanha-russa, quer ver? Ah, eu vou ficar muito chateado Ih, a galera tá com medo Ô, losco Ih, quebrou o negócio aqui Quebrou também Nossa, que desastre, galera Vamos chegar aqui Colocar mais um mecânico aqui, ó Vamos contratar mais alguém, show Nossa, velho Que bizarro Ninguém tá... Será que a galera tá achando muito caro aqui o esquema? Deixa eu ver aqui Bom, galera Eu tô arrumando essas curvinhas aqui, ó Eu acho que essas curvinhas que eu deixei Isso que deixa o brinquedo um pouco mais radical Eu acho Saco Vou deixar ele um pouquinho mais sutil Arrumei as curvinhas É... Aqui eu não posso arrumar também? Pra deixar, tipo... Mais reto, no caso Não, isso aqui é a angulação Que eu posso fazer, ó Vou deixar aqui pra deixar um pouquinho mais sutil, saca Pronto Eu acho que assim tá legal, gente Vamos fazer um teste antes Ó, vou fazer um teste show Vamos deixar a câmera do brinquedo aqui, ó Aqui, ó A câmera do brinquedo tá como? Muito suave Vamos ver... Eita Vamos ver como que tá, ó Ó, tá assim Bacana Ó, vai reto Nossa Subida radical, meu Boa Agora eu gostei da montanha russa, gente Eu quebrei aquelas curvinhas e tal Deixei mais um decidão Aqui também mudei um pouco Ó, bacana Nossa Agora diminuiu um pouquinho o medo, mas Mas tá de buenas Tá, beleza Abriu o brinquedo Vamos deixar, tipo Dois dólares Só pra ver se alguém vai Mano, a galera não quer ir, mano Que merda Como assim? A galera tem medo, velho De uma montanha russa Simples Olha isso Ninguém quer entrar na montanha russa, galera Cê é louco, cachoeira Galera Dei uma pausa aqui no vídeo Só pra reformular aqui minha montanha russa E dessa forma que ela ficou, gente Ali eu coloquei um loop um pouquinho mais suave Vamos ver se vai funcionar, galera Olha só Foi Fez o loop Passou Subiu Desceu, mano Montanha russa muito suave Só que dá medo ainda, mano Dá medo Não dá empolgação Dá medo Náusea na galera, tá ligado? Não sei se alguém vai ir na montanha russa Não sei mesmo, galera Será que alguém vai ir mesmo assim? A galera tá com... Mano, aquele gordinho ficou com medo Eu não tô acreditando nisso, galera Eu fiz uma montanha russa Que dá medo nas pessoas Tem que deixar pelo menos o verdinho em empolgação Bom, galera Finalizei minha montanha russa Ficou nesse estado Já tô aqui há um tempão Tive que dar um corte no vídeo Vamos testar ela, galera Como que ficou Manos É meio complicadinho Eu fiz uma montanha russa aqui, ó Com um loop Que na verdade é dois loops E mais um giro aqui bolado, ó Fiz o loopzinho Fez o giro Subiu Ó, aqui que é o problema Que eu sabia, mano Eu sabia que não ia ter fôlego aqui, ó Pra subir nessa montanha russa Aqui que é o problema, gente Vamos deitar o trilho Aqui que é o nosso problema, moleque Aqui tá muito alto, saca, ó Aqui tá muito alto O que que eu posso fazer? Eu posso, quem sabe A gente sobe Agora a gente já vai tipo inclinando, saca, ó Sobe inclinando Sobe inclinando pra cá Aqui o meu alto completo, ó Beleza Assim, gente Vai dar certo, ó Vocês vão ver, ó Assim vai dar completamente certo Porque eu coloco esse negócio, ó Com cerca do lado Esse trilho Que dá impulso Pro nosso carrinho, ó Então fiz um loop Dei o giro Subiu Agora a gente desce Hum Não pega velô, mano Vamos fazer o seguinte, então, ó Vamos fechar o brinquedo Vamos diminuir esse loop Esse loop aqui, galera Dá pra gente Dar aquela diminuída nele, ó Se bem que ficou meio gigante ainda Que a gente precisava diminuir Bastante, véi Tipo assim, ó Tá ligado? Pra conseguir Dá certo O Paranauê Mais um teste, galera Eu mexi um pouquinho ali Se bem que eu não consegui, mano Descer tudo Aqui bem provável Que acabe empacando Mano, que difícil Fazer uma montanha russa Que presta, hein Ó, tá subindo Desce Desce Ó, a moleque deu Aê, empolgação Nice Até que enfim, galera E já inaugurei E já inaugurei Oba Inaugurei, galera A nossa montanha russa Diz que alguém entra aqui Pelo amor de Deus Alguém entra nessa minha montanha russa Porque eu fiz ela com tanto carinho Aê, moleque A primeira pessoa que tá entrando na montanha russa Nossa, quem que é Quem que é essa mulher aqui Essa daqui, ó Diz que tá com bom preço Essa daqui é Marga Não sei lá como é o nome dessa mulher aqui Não sei se ali realmente é o nome dela Saca, a primeira visitante Na montanha russa Nossa, tá vindo penca de gente, moleque Vindo penca de gente Dá pra aumentar um pouquinho, hein Ah, tá dez dolinha Nice Oba Primeira montanha russa Show, rapaziada Eu tinha feito no começo Uma muito agressiva Essa daqui tá agressiva, gente, ó Essa daqui é a própria do jogo Essa daqui, ó Mas essa minha aqui é maior, olha só Gostei Tem dois loopings, ó Tem um looping ali Mais um looping aqui Dez dolinha Ó, galera A fila, a fila pelo menos Tá, tipo, gigantesca, né, mano Nossa, a fila tá, tipo, gigantesca Ó, a gente tá todo mundo aqui Esperando chegar o O vagão Chegando Esperando chegar o negócio ali, ó E GG Total de visitantes Oba Ih, já foi gente Ah, já foi gente, ó Vamos ver o que que ela achou Vamos ver o que que ela achou, galera Ó Galera gostou, mano Gostou muito Ó Opa Ó Olha só a galera Ainda na montanha russa Muito top mesmo E Aqui, ó A galera tá com muito medo Náusea Mas o bom que deixa A galera, tipo, empolgada Saca Nossa Ó Olha o medo da galera, velho Olha a boca do maluco Cê Louco, tiozão Nossa Aqui a galera, tipo, fica feliz Olha a comemoração deles Nossa Que legal, gente Puta medo, bicho Aqui sim a galera vai ficar com medo Olha isso Ah, moleque Aqui a rapaziada tá feliz Isso que importa, né, mano Brinquedo diferenciado Ó Ficaram felizes? Nossa A mulher vai vomitar Vomita não, moça Só depois Beleza Beleza Mas, gente Montanha russa, então Feita com sucesso aqui no Planet Coaster Muito topzera mesmo Tem muita gente chegando A fila tá aumentando E nosso parque vai ficar monstro, moleque Ficar monstrão mesmo Então, gente Se vocês gostaram do vídeo Deixa um like aqui pra seguir Continuar aí também Pra fortalecer, beleza Que é nóis Olha a fila que eu fiz no começo do vídeo, ó Fila brutal, mano Só que tá, tipo, muito gigante a fila Mas, gente É isso daí, então Um abração do Mano Lipão Deixa um like Se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo E fui! Valeu!